Incomparável, volume 2 Vem me mexer e na verdade eu quero estar Com o lado em você, na verdade eu quero estar Com o lado em você, preso nos seus braços Te amando, suspirando amor naturalmente Só defendo que você, se você quiser Eu também quero sim Com o palha, com o palha, com o palha Eu e você, com o palha, com o palha Sol palha, eu e você, amor Oh, 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 oh Sol palha, sol palha, sol palha Eu e você, sol palha, sol palha Eu e você, amor Oh, 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 oh São NDE, Incomparável, volume 2 Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem me mexer Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem me mexer E na verdade eu quero estar com o lado em você Na verdade eu quero estar com o lado em você Preso nos seus braços, te amando, inspirando amor naturalmente Só depende de você, de você que vai, eu também quero Poupa já, poupa já, poupa já, poupa já, eu e você amor Poupa já, poupa já, poupa já, eu e você amor Alô, alô, alô